E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado de você sonhar que toma banho de água suja. Significa que acontecerá alguma separação. Essa separação pode ser em diversos sentidos. Pode ser um relacionamento amoroso, uma amizade, uma rotina, um costume, etc. A separação pode ser algo doloroso, assim como libertador. Sonhar também que toma banho de água suja significa que está entrando energia negativa em sua vida. Geralmente você está sendo contaminado espiritualmente. Então pessoal, sonhar que está tomando banho de água suja não é bom, tá bom? Pode estar ligado também a problemas que está entrando em sua vida, tá bom? E se você sonhar que água suja invade a sua casa, significa insegurança. Você está inseguro em relação ao seu sentimento ou capacidade e deve se certificar se você é ou não capaz. O sonho também pode indicar que problemas reais estão se aproximando.